Ela é do tipo que se arruma bonitinha, vem dançando coladinha, dá um sorriso e faz gracinha pra mim Ela olhou, ela olhou, pisco, ela piscou, demorou, puxe o carro que a minha noite fechou Ela é do tipo que se arruma bonitinha, vem dançando coladinha, dá um sorriso e faz gracinha pra mim Eu olho, ela olhou, pisco, ela piscou, demorou, puxe o carro que a minha noite fechou Fechou bonitinho, moleque, quer ser do tipo que desnova se cê gruda igual chiclete Se for se aproximar, então chega devagar, deixa ela dançar, rebolar, saca só Só não chega apavorando na maior gaspina, quando é linda assim, sabe que é pai Não adianta nem chegar de caô que tem grana, pra no fim de semana ter que rachar uns roletes bacana Aí nem dá, só fica de cantinho observando quantos pack ela tá dando Nesses boy que tá colando, ó, passa um pano Os picos sai tristão, quase chorando, eu tô aqui só de radã Já vi ela dispensando uns 10, dançando hip hop no talento Ela mexe, provoca e sabe o que tá fazendo, ó, ó, show de bola no corpo lapidado Do tipo brasileiro que tá em falta no mercado É tudo original, uns cabelo natural, não é camisa nova e mais é fenomenal É um perfume sensual que envolve devagarinho, eu vou apreciar ela dançar mais um pouquinho Ela é do tipo que se arruma bonitinha, vem dançando coladinha, dá um sorriso e faz Eu olho, ela olhou, pisco, ela piscou, demorou, puxa o carro que a minha noite fechou Ela é do tipo que se arruma bonitinha, vem dançando coladinha, dá um sorriso e faz gracinha Pra mim, eu olho, ela olhou, pisco, ela piscou, demorou, puxa o carro que a minha noite fechou Fechou, princesa, tava aqui de canto vendo, pô, bem vestida desse jeito, cê só pode impressionar Memo, desfila linda na batida pra acabar comigo, os vagabundo pirifica de queijo caído Uns detalhe no vestido pra enfeitar, já tá hipnotizando assim desse jeito de olhar Mas vou me controlar, tá foda disfarçado, jeito que nós tá aqui Pode até o mundo parar que eu tô curtindo essa brisa, enquanto cê pergunta meu nome pras amigas Elas respondem me olhando, eu flagrei, fingiu que nem notei, mas já me aproximei do seu ouvido, eu encostei Falei, hey, seu sonho é café na cama, rolê de fim de semana, umas flores é que te ama Seu grande dia chegou, seu futuro é do meu lado, vendo filme aconchegado O nedredom com pipoquinha num rolezinho de sábado, nós A luz de vela numa vida de novela, vendo o sol pela janela clarear Só que frente pro mar, só lá no litoral, passando bronzeador Dividindo as porçãozinha e fazendo jurar de amor Da hora que o sol nascer, até a hora que o sol se pôr Depois muito carinha debaixo do cobertor Então pega sua bolsa e demorou Dá tchau pra sua amiga que seu homem checou Ela é do tipo que se arruma bonitinha, vem dançando coladinha Dá um sorriso e faz gracinha pra mim Eu olho, ela olhou, pisco, ela fiscou, demorou Puxa o carro que a minha noite fechou Ela é do tipo que se arruma bonitinha, vem dançando coladinha Dá um sorriso e faz gracinha pra mim Eu olho, ela olhou, pisco, ela fiscou, demorou Puxa o carro que a minha noite fechou Quer ser do tipo que se arruma bonitinha, vem dançando coladinha Da um sorriso e faz gracinha pra mim Eu olho, ela olhou, pisco, ela piscou Demorou, puxa o carro que a minha noite fechou Ela é no tipo que, ah, da um sorriso e faz Faz, faz gracinha pra mim Eu olho, ela olhou, pisco, ela piscou Demorou, demorou, demorou Tchau